Vamos trabalhar sem resíduos, o trabalhador morrer no percurso do trabalho é um problema dele. Mas por que o Haddad disse que o Haddad falou? Então, eu não sei qual é o contexto que o Haddad falou. A verdade, a verdade é que outro dia eu dei uma entrevista para uma moça aqui da BBC brasileira e ela perguntou da Lava Jato. E eu dei uma resposta que é o seguinte, veja, a Lava Jato em conta operação, ela é uma operação igual a qualquer outra. Na hora que ela virou uma instituição política, que passou a manipular em função de interesses políticos, ela deixou de ser uma operação de apuração de corrupção para ser uma operação política. Um objetivo definido. Veja, qual é a diferença que eu faço? E aí eu falo pelo meu processo, eu não posso falar pelo processo que eu não conheço. Ou seja, se você tem um canalha que chegou aqui e resolveu se vender e fazer delação e disse que roubou, ele é quem seja preso para o resto da vida. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, todas as pessoas têm direito a um julgamento decente. Toda pessoa tem direito a mostrar provas de crime ou de inocência. Então, eu pego o meu caso. No meu caso, a Lava Jato, ela mentiu do começo ao fim. No meu caso. E a Lava Jato, ela foi deformada. Porque eu acho que muito dinheiro que os empresários falam que foi propina, na verdade, era evasão fiscal. Isso, menina, vai ter que ser apurado. Você sabe que tem coisa que você vai saber 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois. A única coisa que eu sei no momento, Lírio, é a minha situação. Eu posso dizer, o Ministério Público da Operação Tarefa é mentiroso. O Moro é mentiroso. O TRS-4 é mentiroso. O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do processo. Eu estou aqui. Eu estou aqui enquanto os canais já estão livres. Então, parece que eu estou nervoso, mas eu não estou nervoso. Eu tenho que dar ênfase aqui para você poder me ouvir direito, ou seja... Mas eu estou... Por que eu estou tranquilo? Porque eu acho que a verdade vai vencer. Eu acho que é o seguinte, esses caras... Esses caras querem me derrotar, tem um jeito melhor, Lírio. Esses caras querem me derrotar, me desmoralizar. Ao invés de eu estar preso aqui, eles deveriam estar fazendo política social. Deveriam estar dando comida na mesa do povo. Estar pagando as bolsas do CNPq, do CAPES. Esses caras deveriam estar abrindo mais universidades, mais escolas técnicas. Ah, é isso que esses caras deveriam estar fazendo.